O que é o Kiyo? O Kiyo? O Kiyo é o Kiyo? O Kiyo é o Tatsukawa. O que é que é o Kiyo? Eu não posso acreditar nisso. Mas... O Kiyo, eu acho que Eu não posso reforcer o Kiyo O Kiyo, eu não posso mudar o Kiyo O Kiyo, eu não posso te dar pena Não tem nada, não tem nada Por que? Por que? Por que você não pode mudar aquele filho de Haruka? Então, o que vai fazer Haruto? Por que vai fazer isso? Haruka é o meu irmão, e é claro que Haruto é aquele jovem Mas... eu acho que eu quero dizer o que eu quero dizer O que você quer dizer? Não, não tem nada 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 Então, Kiyo Eu vou para você, meu irmão Não tem nada Não tem nada Não, não tem nada O que você quer dizer? O que você quer dizer? Como? Eu estou morto! Não tem nada Não tem nada Mas... Eu sou de Kiyo O que você quer dizer? Kiyomi Você vai falar um pouco? Se você quer dizer aqui Eu não tenho nada Eu não tenho nada Se eu não me lembro Não tenho nada O que você quer dizer? Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu quero dizer para a mesa Para a calma Eu quero te dar uma vez Eu quero dizer Ele não tem nada Mas tem nada Eu sei que o que você quer dizer Eu quero dizer O que você quer dizer? Sim Desculpe, desculpe. Eu já não tenho a confiança, né, eu? Não... Eu não preciso que você me desculpe. Eu não sei que você tem que ver com o cara de Haruka. Eu tenho que dizer o que eu sou. É isso aí, meu irmão. Como você está com o cara de Haruka? Por que você não está com o cara de Haruka? Oh, é isso aí. Eu não sei o que você conhece, mas eu não sei o que você conhece, mas eu não sei o que você conhece agora. O que é isso, meu irmão? O que você conhece? Ele... Ele teve um incidente em Câmara. Ele não está pegando o inimigo. O que é isso? Eu não sabia o que eu tinha que ter a criança. É assim? Eu não sei o que eu sei. Mas... Eu não sabia o que eu tinha que ter a morte. Eu não sabia o que estava em casa. Eu não sabia o que estava em casa. Eu sei que ele vai fazer isso. O problema é que o Haruka foi o caminho de esta forma. Por que não foi para o Kámona. Se você pensar nisso, ele vai estar dentro da Tatsukawa, não é? A primeira vez que o Kámona foi deslizado. O que o Kámona não foi por onde está o Kámona. Eu não sei o que está aqui, mas eu não sei. Então, você sabe que o Tatsuka é tudo? O Tatsuka... Eu estava fazendo um hoste de Câmara em Câmara. Eu não sei se você sabe, mas eu vou procurar. Meu irmão de Círiu... Então, vamos lá para o Câmara? Sim, mas... É necessário que o cajamento ou o prédio da criação O cajamento e o prédio da criação O prédio da criação É mais necessário E o que eu sou? Ma, o que você quer fazer? Você quer? Você quer me fazer com ele? É necessário Você quer que você tenha Não tem um inimigo que você não tem. Obrigado, Kiryu. Vamos, Haruto. Eu vou para o Câmara de Câmara, mas eu vou para o próximo. Agora eu vou para o Tatsukawa. Sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O? O? O que? O que? O? 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 É a informação da Tatsukawa, né? É claro que eu sou. Eu sou de Yakuza, mas eu gosto de ser uma pessoa que gosta de esportes. Se você quiser saber tudo o que você conhece, eu vou falar sobre isso. Por isso, não deixe de fazer nada. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?